Aaaaaaaaaaaaaaah... Sentiu? Caralho, Guga não salvou a vida! Por que não se mexe, Piccolo? Mas anda logo, vai! Mãe... Esse é o último Eu não consigo mais sentir o quê do Piccolo? Aí se vocês querem arriscar mais o episódio, vocês não sabem, ó A gente já assiste depois do tempo. A gente tem que deixar um rapa... O Piccolo... Ah, sim, o som de uma voz carregada de desespero é como música para mim. Eu adoro isso, era exatamente o que eu queria. Vamos lá, quero me divertir ainda mais. Por minha culpa, o senhor Piccolo. Cara disso. O Piccolo morreu, não acredito. Exatamente como eu disse, é muito perigoso enfrentar esses caras aí. Com certeza, quando eu voltar, eu vou pedir para me tirarem da patrulha da terra. Qual é? Ah, eu vou pedir para quando a gente precisa deles. Vamos fazer o que? Esse é o último de hoje, Alessio. A gente acaba lá, eu vou adicionar. Vocês estão bem, tem mais um que fazer. Que delícia. Essa pizza é mesmo deliciosa. Esse queijo que estica é a coisa mais gostosa que tem. Ah, eu só vou gostar. O cheiro é forte, mas deixa tudo mais gostoso. Whis, eu quero mais pizza. Essa pizza foi a última que deixei guardada. Eu bem que achei que iria gostar da pizza, senhor Bills. Por isso eu pedi várias para a puma só que... Vá pra terra buscar, vá logo. Vou precisar do meu bastão para recolher as outras. Pega logo ele então. Na vida real assim, também é assim, né? Os gatos que mandam nos donos, né? Tipo, o seu gato nunca faz o que você quer. Você faz o que o gato quer. Mas jogar o son Goku e o Vegeta naquele local foi uma ordem sua, senhor Bills. O meu bastão está trabalhando neste momento. Oh, já se esqueceu. Eu não esqueci de nada. É que... Eu não falei nada. A minha reflexão é a coisa que mais importa. Eu não falei nada. Por isso pizza agora. Ai, ai, está bem. Ai, ai, caramba, o que aconteceu? A gente já estava chegando na parte boa. Estão vendo que vocês estavam a treino muito produtivo. Pronto. Agora os dois estão limpinhos. Caralho, ensinou a minha. Gente, só tem caixas vazias? Pois é, a pizza acabou salvando a gente. Quem poderia imaginar que ia sair comida desse bastão aí, não é? Eu achei que a gente ia morrer de fome. Seus malditos. Olha aí. Estão me dizendo que comeram todas as minhas pizzas. É isso. Vamos! Pau é de vocês, hein? Comiram tudo. Foi sem querer. 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 Gente, eu estou achando melhor eu pegar mais pizzas. Uia. Eu acho que tem alguém me chamando. Venha logo. Ou este maravilhoso parfait de morango vai derreter. Que delícia. É uma sobremesa de morango. Puxa, uma guloseima tão colorida parece ser deliciosa. Nossa, eu não sei o que tem uma coisa que tem maravilhosa aí. Qual será o gosto que essa coisa tem, hein? Mas é que parece que a moça está um pouquinho tensa, não acha? Vamos tentar contratá-la, que tal? Alô, burminha. O que que é isso? Por que demorou tanto pra me responder? Caralho. Mamãe. Olha, rapaz, e se a mulher te manda um áudio, uma mensagem e vocês ligam de volta depois de, sabe, tipo, cinco minutos, quando vocês demoram exatos cinco minutos pra responder, é assim que ela te atende, tá? É desse jeito. Não fazem. Tanto pra me responder. Mamãe. Esquece o parfait de morango. Fala pro Vegeta e pro Goku virem pra cá agora mesmo. Com quem aquela mulher está falando? Vê se presta atenção. Aquele nojento idiota do Frieza foi revivido. E agora a Terra está em grande perigo. Nojento idiota. Viu? Grande Frieza. Eu posso matar aquela mulher se esse for o seu desejo. Espere um pouco. Parece que ela conseguiu entrar em contato com ele. O que? O Frieza? Não pode ser aquele Frieza. Como isso é possível? E não é só isso. Ele tá muito forte. Impressionante. E o Piccolo acabou morrendo pra proteger o Gohan. Você disse o Piccolo? Tá legal. Vou pedir pro Whis levar a gente agora mesmo. Não é simples assim. Vai levar uns 35 minutos pra chegar na Terra. Você tá de brincadeira? Se não me falha a memória. Você pode usar o teletransporte, não pode? É, mas eu... Kakaroto! Eu não tô conseguindo. A Terra está longe demais. Não consigo sentir o Ki de ninguém. Não é hora pra desculpa esfarrapada. Vê se coloca mais vontade nisso e encontre o Ki deles agora. Ah, tá me dizendo que a gente ainda vai ter que esperar 35 minutos? Parece que o Son Goku ainda vai levar um tempo até chegar até aqui. Então vamos acabar com esses insetos insignificantes primeiro, Grande Frieza! Não sei se não, não sei se não, não sei se não. Muito bem. Quando o Son Goku chegar neste planeta e vir todos os seus amigos mortos... Como será que ele vai reagir? Estou curioso para ver. Mas vai saber até o meu tricôno dessa vez aqui. Eu acabei de me lembrar que eu tenho uma missão urgente. Licença aí! Já era! Estamos perdidos! Vamos me soltar! Olha, a questão é tipo o que você vai decidir fazer daqui pra frente. Que rapaz patético! Você não fez nada de errado! É uma coisa absolutamente normal parar de lutar pra cuidar da família! Esse truque, do que diz respeito a sua preciosa família, pode ficar bem tranquilo, que vão matar todos no mesmo exato instante. É assim mesmo, gente! Eu deixei todas as pessoas. Eu tenho que deter você! Ainda nega está a energia? Se controla, Gohan! Espera! Espera o Goku chegar! O garoto está se esforçando além do limite. Será que o corpo dele aguenta? Vai saber. Kakaroto! O Gohan vai morrer, mamãe! Aquele cara ali também já deve ter... Dessa pra melhor. Gohan, não faça essa loucura! Gohan! O seu corpo está quase desfalecendo! O seu corpo está quase desfalecendo! O seu corpo está quase desfalecendo! Parece que finalmente excedeu o seu limite Acredito que agora Seja a hora de dizer adeus Olha, agora eu não sei dizer se ele Salvo a terra ou se ele Caralho, mas essa língua É muito bom Finalmente nós nos reencontramos Não é mesmo Son Goku É, vai, acaba Como eu poderia esquecer desse rosto A face dessa criatura desprezível Chamada Son Goku Muito obrigado, Gohan Eu senti o seu ki claramente Você fez um trabalho incrível Eu sinto muito, pai Eu usei toda a minha energia Para conseguir chamar o senhor O senhor Piccolo Me salvou e aí acabou Não se preocupe Podemos reviver o Piccolo Usando as esferas do dragão de Namiku 6 Meu sonho Que ótimo Piccolo Fica tranquilo, meu amigo Eu vou te reviver O que foi isso? É o teletransporte Uma técnica do povo de Yardra Será que ele fugiu? É Ora Acabou de voltar Os Saiyajins são capazes de utilizar técnicas desse nível? É melhor trazer os nossos homens para cá Ele bateu de frente com o meu Vai ser uma boa forma de testar a minha força Atenção, gotei, Trucks Eu deixei o corpo do Piccolo e vou entender Mano, bicho Sabe, eu tô com a burra Eu tô com a burra do Jack Mas você tá derrotado por isso agora, né, papai? E por que é que a gente não pode vir? Além de reclamar Crianças não devem ver o que vai acontecer agora Oh, pai, não Cor, porra, sério Vamos, Trucks Faça o que ele disse agora Mas papai Tó Tó bom, papai Beleza, pode deixar que eu leve os dois para um local seguro, tá bom? Nada disso, você fica aqui Eu tenho mais medo da Bulma que do Frieza, isso sim Promete que vai derrotar o Frieza, tá, papai? Gohan, uma semente dos deuses, come Gohan acabou com o estoque de semente dos deuses Muito obrigado, Kuririn Mas e os outros como estão? Tá todo mundo bem, fica tranquilo Aliás, eu acho que é bom a gente guardar pelo menos uma semente dos deuses Eu sinto muito Até porque mesmo se a gente estivesse no nosso auge Acho que a gente não ia ser de muita ajuda É impressionante O Goku tem uma péssima noção de hora certa pra aparecer Oxe, eu acho que ele acertou exatamente o timing Mano, isso aqui era uma luta que não era pra dar Ah não, mas o Frieza treinou, né? Tipo, eu ia falar que era uma luta que não era pra dar nem pro gelo pro Frieza Mas aí o Frieza treinou por quatro meses pra esse momento Então Vai ser uma porradaria da hora Aguardei muito pela chance de me vingar de você Mas ver o Vegeta ao seu lado, eu não esperava Tô vendo que você é mesmo um Frieza verdadeiro Me diga, como foi que conseguiu voltar à vida? Ele usou as esferas do dragão Não foi isso, Frieza? Está corretíssimo Eu voltei à vida Voltei daquele inferno terrível Fiquei pendurado num casulo de inseto E deixado para apodrecer naquele jardim de flores Todos os dias eles me forçavam a assistir trancinhas e bandinhas musicais Fazem ideia da agonia e sofrimento que eu passei naquele lugar Mas o que é que eu tenho a ver com isso? Afinal foi você mesmo que veio pra terra Pra ser totalmente destruído pelo Trunks Tudo isso começou por sua culpa, Son Goku O simples fato de saber que você ainda estava vivo Me deixava ainda mais furioso Eu, Capitão Guineu Entendo perfeitamente esse sentimento O que? Guineu? Espera um pouco Você não tem esse cara que roubou meu corpo lá em Namico 6 Você não tinha virado um sapo asqueroso? Quer saber o que aconteceu comigo depois da Guineu? Quem é que vira aqui? Um sapo! Uma ideia total horrível e difícil Foi viver como aquele bicho Nossa, morri de dor Mas, o que? Aposto que se continuasse como sapo Não teria que morrer assim Olha isso aqui É uma parada É uma parada Sobrou nada Nem pra reviver Eu não tenho que morrer Vegeta Você não precisava ter matado ele Só me livrei de um inseto Que iria ficar atrapalhando a luta Vegeta Vejo que também ficou consideravelmente mais forte Não precisa ter pressa Eu mato você depois de acabar com o Goku O que acha? Mano, se eles precisarem apelar pra isso Se eles precisarem fazer a dancinha O Frieza vai estar, tipo, absurdamente forte O que é forte? Não precisa ter pressa Eu mato você depois de acabar com o Goku O que acha? Eu vou te matar antes do Kakaroto Se quer pensar nisso É, Frieza Tô vendo que você ficou bem forte nesse meio tempo É isso mesmo Depois de ter revivido Eu treinei-o Seguindo seu exemplo Pela primeira vez na vida Fui forçado a treinar Justo eu Grande Frieza Graças a isso Eu consegui o poder que vai muito além Da minha imaginação Eu até acredito que você tenha ficado mais forte Mas você não acha que talvez eu também tenha ficado mais forte ainda? Então acho que devo mostrar a você o gostinho do poder que eu consegui Sendo bem sincero Da outra vez eu fui descuidado Desta vez eu vou usar a minha forma final logo de cara Desta vez eu fui descuidado Não, puxa todos agora Oxi O que? O que aconteceu? Nosso exército virou pó! O Frieza explodiu todos os seus subordinados. Ela não sombrou um... O Frieza foi capaz de destruir seu próprio exército só para se exibir. Peço que lhe desculpe a demora. Muito bem, estou pronto para colocar a minha vingança em prática. Isso é realmente incrível! Que tipo de treinamento você fez nesse período? Força! É! É! Até sem rivais, se você não fosse tão credível Estou vendo que você continua com o tom de me irritar Com essas besteiras E então, você não vai se transformar em Super Saiyajin? Pois é, eu não preciso apelar logo de cara Para lutar contra você Você parece bem confiante Será que eu já posso começar com a minha vingança? Acabou